Seja bem-vindo, eu sou o Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje, um vídeo para eu tentar responder uma pergunta que eu tenho recebido com uma certa frequência. Quais são os livros que você recomenda para quem está querendo fazer uma biblioteca na área de segurança de trabalho? Então, aqueles principais na sua opinião. Lógico, essa listagem vai variar de profissional para profissional. Se você perguntar para outro engenheiro, ele vai te dar uma outra listagem. Mas eu vou te dar a minha orientação. Lembrando que, tenta ver se alguns desses livros servem para você, mas lembra. Ah, você vai trabalhar mais na parte de máquina. Talvez você tenha que escolher outros livros. Na parte de NR10, não tem nenhum, por exemplo. Você vai escolher outros. Mas pelo menos eu tentei, o meu critério aqui foi pegar um pouquinho de cada área. Então, um livro da parte de higiene, de economia, de sistema de combate a incêndio, legislação. Então, para ficar bem mais amplo e para a pessoa ter essa visão geral. Então, bora começar pelo curso básico de segurança e gênero ocupacional da Editora LTR. O autor Tufi Messias Saliva. Então, ele vai dar uma geralzona. Então, principalmente para quem está começando, é bom ter um livro desse. Se você já tem mais experiência, talvez não seja interessante. Mas para quem está começando, uma boa aquisição. Outro livro, esse aqui é para todo mundo. Acidente do Trabalho, Abortagem Completa e Atualizada. A autora, Cláudia Salles Villela Viana, da Editora LTR também. Então, esse livro aqui, eu acho ele excelente. Porque ele vai te dar uma visão geral, já sem trabalho, mas de toda legislação relacionada. É um livro até que para o pessoal do direito também é bem interessante. Então, recomendo muito. É um livro muito bom. Relação à legislação, nós temos que saber o quê? A CLT. E eu, de três em três anos, faço a aquisição desse livro. Tenho que comprar o desse ano agora. Então, CLT comentada. São três autores. Eduardo Gabriel Saad, José Eduardo Duarte Saad e Ana Maria Saad Sebranco, da Editora LTR. Esse livro aqui, lógico, a CLT você sabe, mas a gente precisa entender um pouco mais. Lógico, o nosso foco principal vai ser o capítulo 5, tá? Mas tem vários artigos na CLT que são relacionados à área de segurança e trabalho. Qual a grande vantagem desse livro? Ele, além de, lógico, apresentar o artigo, ele vai comentar sobre esse artigo e vai dar as súmulas e jurisprudência relacionadas. Então, eu acho muito bacana, foi quando eu comecei a entender melhor a parte do capítulo 5 da CLT, foi após a leitura desse livro. Outro de legislação, Ações Acidentárias na Justiça do Trabalho, Editora LTR, autor Raimundo Simão de Mello. Esse livro aqui, você vai aprender um pouquinho sobre responsabilidade objetiva, subjetiva, dano estético, dano moral. Eu acho bacana para a gente ter essa visão de legislação. E eu acho a linguagem muito boa, acho um livro didático. O que mais de legislação? Perícia, a gente tem que saber sobre perícia. Então, perícia judicial, teoria e prática, lições de um magistrado, da editora Jusforum, o autor José Augusto da Cimento, que é juiz federal do trabalho. Esse não é um livro fácil de adquirir, existe outro livro de perícia judicial, mas eu gosto muito desse, que eu também acho extremamente didático. Lembrando, eu estou dando aqui livros gerais, por exemplo, de legislação, de ergonomia daqui a pouco, de higiene. Mas se você quiser livros específicos, ah, eu queria só livros de higiene, eu tenho um vídeo sobre isso. Eu quero só livros sobre ergonomia, eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu vou colocar na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, mas eu tenho essas listagens também de livros. Esse aqui é para ter aquela biblioteca básica. Outro de perícia, que é interessante, perícia judiciais de insalubridade e periculosidade do Antônio Carlos Vendrame. E ele vai dar uma geralzona sobre a parte de salubridade e periculosidade. Ele vai comentar NR15 e NR16 com foco em perícia. Então eu gosto desse livro, acho um bom livro também. A parte de combate a incêndio, eu vou indicar só um que eu acho muito bom. A proteção contra incêndio no projeto de edificações. Então o autor Thelmo Brentano. Ele tem um outro livro, só que o outro livro dele é mais específico. Esse aqui é mais geralzão. Então, cuidado com o seguinte, a parte de combate a incêndio tem legislação que altera de estado para estado e tudo mais. E aí você tem que dar uma olhada. Ah, professor, então por que você está indicando esse livro? Pelo mesmo motivo que eu indiquei os outros de legislação. Esses outros de legislação, cuidado também. Legislação desatualiza. Toda vez que você compra um livro que está baseado em legislação, ele pode estar defasado. Mas mesmo quando ele está defasado, se o livro é bom, ele vai te ajudar em alguma coisa, em interpretar um conceito. Esses livros todos aqui, alguns deles, estão desatualizados. Por exemplo, esse de perícia que eu falei, para mim, eu acho que ele já deve estar desatualizado. Mas eu gosto da leitura dele, eu acho que ele ajuda bastante. Então mesmo desatualizado, você tem que complementar. Coloca a lei do lado, vai lendo, vai complementando. É estudar, meu filho. Qualquer livro de legislação, esse cuidado é necessário. A parte de análise de acidente. Então aqui, investigação e análise de incidente. Conhecendo o incidente para prevenir. Do Reginaldo Pedreira Lapa e da Maria Luisa Sampaio Góge. Da editora Edcom. Então é um livro bacana também, sobre a parte de análise de acidente. Na verdade, de análise de incidentes e acidentes aqui dentro. Também colocar ferramentas de análise. Eu acho muito bons os conceitos. Então, recomendo também a aquisição. Ah, profissional, onde você comprou os livros? Não lembro. A maioria dos livros, eu compro ou na editora, ou na Amazon, na estante virtual, ou na Saraiva. E nas feiras, às vezes, que tem. Então, como eu compro muito livro, eu não sei te indicar. Ah, compra em tal lugar. Não sei. Dá teus pulos, entra aí no Google, procura. Porque não vai ser fácil, eu não vou lembrar. Diretrizes para a parte de análise de risco. Diretrizes para a segurança de processo baseado em risco. Da editora Interciência. Esse livro aqui, para a parte de análise de risco, é muito bom. Gestão, né? Então, ele é sobre gestão, baseado na parte de risco. Eu gosto muito desse livro. Ele tem um checklist, coisa e tal. Eu acho que dá uma visão boa para essa parte de análise de risco. Ergonomia. Ergonomia. Para começar, gerenciando a Lé e os Dortes nos tempos atuais. Do Hudson de Araújo Couto, do Sérgio José Nicoletti e do Osvandré Leque, da editora Ergo. Esse não é um livro que vai te ajudar, ferramenta, análise de ergonômica. Ele vai te ajudar na gestão da ergonomia. Eu acho que é o único livro que eu tenho com esse foco. Por isso que eu gosto muito dele. E eu acho importante. A parte de gestão, né? O que mais na parte de ergonomia? Um livro para você entender os conceitos na área de ergonomia. Esse aqui, ó. Introdução à Ergonomia. Da Prática à Teoria, da editora Edgar Bruch. Aí os autores, Júlia Abraão, Laerte, Snelvar, eu acho que é isso. Alexandre Silvino, Maurício Sarmé e Diana Pinho. Então é um livro que eu acho muito bom, apesar do nome ser introdução à ergonomia. A parte conceitual dele é muito boa para te ter uma visão geral. Então, recomendo. Ah, professor, mas não tem nenhum livro de ferramentas. Olha, eu não conheço um livro de ferramentas que tenha todas as ferramentas. Existe até um livro que eu tenho aqui, sei lá onde está ele. Que ele vai apresentar, mas de forma bem simplificada. O livro que eu tenho, que apresenta com exemplos e assim detalhando um pouquinho mais. Tem umas 10 ferramentas. Esse aqui, só que ele está em espanhol. Mas eu gosto muito dele. Então é a Avaliação Ergonômica dos Pós-Trabalho, da editora Paraninfo. Eu vou colocar na edição do vídeo para facilitar a tua vida. Apesar que está em espanhol, eu nunca fiz espanhol na minha vida. E eu consigo fazer a leitura, tá? Então ele é todo ilustrado. E a vantagem é que ele apresenta a ferramenta e faz um exemplo. Apresenta a ferramenta e um exemplo. Então tem Rula, Reba, Oas, Murigargue. Todas essas ferramentas ele apresenta. Nails. Então eu gosto muito desse livro. E outro também que é espanhol, que para mim é a bíblia na área de higiene ocupacional. É esse aqui, ó. Manual de Higiene Industrial da Fundação Mafri. Também vou colocar na descrição do vídeo para facilitar a sua vida. Apesar de estar espanhol, eu não conheço nem o livro português que tenha o detalhamento que tem este livro aqui, tá? Então, muito bom, tá? Muito bom. E aquilo que eu disse. Se você tem uma noção do assunto, você consegue ler o espanhol mesmo sem ter feito nenhum curso de espanhol. Então, não recomendo que você faça aquisição. Ah, agora eu vou gastar uma dinheirada e comprar tudo isso. Não faça isso, tá? Verifica aqueles que tem a ver com o seu trabalho. E aí vai devagarzinho, comprando. Sempre separa o dinheirinho aí. Tem vários livros relacionados a sistemas que você consegue adquirir gratuito na internet. Sai da Fundacentro, tem centenas de livros. Então, vai buscando, vai complementando. Mas eu sempre acho interessante ter livros, porque no mínimo servem para consulta. Eu tenho vários livros aqui que eu já li, eu não uso quase ele, mas se aparecer tal assunto, eu vou lá. Todo o tempo que eu preciso de alguma coisa, eu tenho vários autores, facilita na hora de pesquisar. Então, é importante fazer essa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, né? Curta e compartilha. Se você tem alguma dúvida, sugestão de pauta, é só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço e um feliz 2021. Até a próxima!